Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo The Legend of Zelda The Wind Waker HD Iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior Vocês estão vendo aí a floresta proibida, eu preciso chegar até essa floresta proibida Pra salvar um coroque, que fez o favor de fazer graça, saiu voando até lá e caiu ali sem querer Neste momento ele está preso ali na floresta proibida Bacana, tem umas coisas novas aqui que eu não sei o que é exatamente, em algum momento a gente vai descobrir Parabéns, espadachim! Parece que finalmente você conseguiu a folha de Deco Tá falando ali da ilha que é a floresta proibida Você vai ter que flutuar até a entrada usando a folha Quando você estiver voando você vai estar à mercê aí do vento Se o vento não te carregar até lá você vai cair antes de chegar na entrada Então só se o vento estiver soprando na direção certa é que você vai conseguir chegar até lá Bacana, entendi então Então tem que ver a direção que está aí essa floresta O meu objetivo está logo ali na frente E pelo jeito eu vou ter que usar a minha batuta A batuta que é na verdade The Wind Waker O despertador de vento é essa batuta aí Como eu tenho a batuta acabo sendo eu aí o despertador de vento Então vamos posicionar corretamente o vento Colocar o vento na direção correta Para que o vento me leve até lá Porque depois que eu pular Depois que eu pular com a minha folhinha aí Eu estarei à mercê do vento Como foi dito há pouco Bacana! E você que está aqui no vídeo Seja bacana também Já deixa o seu like Clica no gostei Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou o Léo Engileu ou Leonardo Me chamam aqui das três maneiras E não esqueça é claro de ativar o sininho também Deixa o sininho do canal aí ativado Para você ficar por dentro das novidades Se você não deixa o sininho ativado Você não vai ficar sabendo aí dos próximos vídeos Será que eu chego ali? Não estou achando que eu chego ali não, hein? Deixa eu ver Só se eu me segurar aqui com as mãos Ai, não solta a folhinha Ai, não deu certo Não, não deu certo Não é exatamente isso que eu preciso fazer Então Vamos tentar descobrir outra maneira Talvez eu tenha que ficar mais na direção Certinho Eu desviei um pouquinho Vi o tornado Achei que desce Para pegar ali Impulso do tornado Depois eu desistir Eita, nós O que aconteceu? Ué? Pulei e a minha folhinha não funcionou Essa eu não entendi Não entendi o que aconteceu Peraí, como assim? Eu pulei e apertei ali a minha folhinha para usar E a folhinha não funciona Eita, nós Não tenho mais folhinha Tenho um gravetinho agora Ué, gente O que aconteceu? Acabei de pegar a folhinha Era novinha e tal Ah, você vai precisar de um poder mágico Para voar até lá Até a floresta proibida Ué, gente Como assim? Está falando do vento e tal Que o vento tem que levar para a sudoeste Para me levar até ali ao amigo Olívio Tem um amigo dele ali, o Olívio Ele vai poder mostrar como preencher, né? Meu poder mágico Para poder voar aí Mas o vento tem que estar soprando Na posição correta Ué, mas não entendi essa Deixa eu ver aqui Se dá para eu fazer alguma coisa Estou testando as coisas para eu testar, né? Falei, vai que dá para jogar água na folhinha E a folhinha recupera ali O verde dela Porque agora virou só um gravetinho Deixa eu tentar colocar de novo aqui Não, não é isso É a mesma folha, né? Tentei também por tentar Aqui, vamos trocar Coloquei aqui o meu telescópio Esse telescópio é bom, viu? Ele dá várias vezes de aumento Ele pediu para eu ir no amigo dele Provavelmente aquele cara ali da esquerda Que está a sudoeste Então olha só Consegui aumentar bastante aí Até nove vezes de aumento E tem outro coroque ali Que é o Olívio O amiguinho desse coroque aqui Que eu preciso ir até lá conversar com ele Ele deve me dar algumas dicas Coloquei a folhinha de volta no lugar O legal de você jogar no Nintendo Wii U Lembrando que esse jogo saiu originalmente no GameCube Mas o legal de você jogar no Nintendo Wii U É que você usa esse acesso rápido aqui Se eu usar a touchscreen aqui Essa tela touchscreen E tudo fica muito rápido Para você colocar uma coisa para o lado Colocar uma coisa para o outro Está falando de novo Que eu preciso do poder mágico Para conseguir Recuperar aqui a minha folhinha E poder voar Novamente Tá Essa parte aí Eu entendi Vamos ver então Se vai dar certo aí Eu seguir As orientações desse cara Estou dando uma olhada aqui no No GamePad Para ver se tem alguma Alguma opção Alguma alternativa Pelo jeito não Opa Opa Olha só Esses jarrinhos Que eu não sabia Para que que serviam Esse cara ele falou para mim Para eu procurar essas coisas aqui E procurar pela grama e tal Ah Agora eu entendi tudo Eu tenho um poder Ah Quando eu uso a folhinha Não tinha nem reparado isso Quando eu uso a folhinha Eu gasto o meu poder E aí eu preciso pegar aqueles jarrinhos Para recuperar aí o meu poder Nossa errei tudo aqui Tá difícil o negócio também Vamos ver se eu acerto dessa vez Bom trabalho Parece que você virou mestre aí Usando a folhinha Aí a primeira coisa que você tem que fazer É cortar a grama em volta Para recuperar aí o poder da sua folha A entrada para a floresta proibida É num nível mais alto Então você não consegue chegar Da floresta normal para lá Então a gente vai ter que usar É o que eu imaginava No final das contas A gente vai ter que usar esses tornados aí Para ganhar elevação Para conseguir chegar até lá Porque a entrada das duas florestas Estão no mesmo nível praticamente Então eu não consigo chegar de uma a outra Eu preciso elevar a minha altura Para conseguir chegar de uma floresta a outra Conforme eu vou usando a folhinha Vocês perceberam que agora Eu tenho uma barrinha ali No canto superior esquerdo da tela Uma barrinha verde Aquela barrinha verde É o meu poder mágico Conforme eu uso a folhinha Eu vou consumir o meu poder mágico Eu preciso pegar mais poder mágico Para conseguir Para conseguir usar a folhinha novamente Vamos acertar a direção aqui do vento Então Para conseguir chegar até lá Pera aí Deixa eu ver se é isso mesmo Acho que sim né Mostrando aí o lado que está Soprando Vamos ver Eu tenho que esperar esse tornado Olha só O tornado fica voando aí Em volta E eu preciso pular nesse tornado Vamos ver se vai dar certo Preciso pular nesse tornado aí Usar a folhinha E eu acho que esse tornado Vai me levar para cima Vamos lá Eita nóis Eita nóis Caraca Parecia que o tornado estava encostadinho em mim Ele estava longe para... Caramba Que sacanagem Parecia que estava pertinho De mim o tornado Mas ele não estava nem um pouquinho pertinho Ele estava distante Para caramba Mas não tem problema A grama agrece Novamente Eu pego de novo ali O elixir O poder mágico E consigo usar Isso Mais uma vez Vamos esperar O tornado Aparecer aqui Vem cá Tornadinho Tem que pular um pouquinho antes né Para... Oh agora ele está pertinho Que está aqui Chegando Eita Nossa Nossa Que nossa Agora que eu vi que eu estou olhando para a árvore errada Ave Maria Que nocego Ai agora o vento está contra Eu não consigo voltar Tem que me jogar e estou no chão Nossa Nem reparei Eu estava de frente para a árvore Nem me toquei que não era a árvore certa Eu tentei voltar desesperadamente Não deu muito certo Bom Beleza Eu tenho que chegar até aquela árvore Ali Preciso ganhar um impulso É claro Para poder chegar naquela plataforma ali Mas... Ah tem três plataformas para fora ali né Uma bem na minha frente Uma na direita Uma na esquerda Interessante Eu estou... Agora que eu estou percebendo aqui Olhando pelo Gamepad O meu vento está na direção errada O vento não está na direção certa Eu tenho que posicionar aqui certinho É para esse lado Ah coloquei para o norte ali O vento não estava na direção certa não Eu acho que eu consegui... Não, não sei se conseguiria chegar não viu Mas tudo bem Vamos tentar Agora não vai dar tempo mais Vou ter que esperar o Tornado dar a volta em mim Passar Fazer toda essa volta aí Passar de novo Continuando aí o que eu estava falando No meu último vídeo né Um dos motivos Da gente ter esse Zelda Com essa estrutura gráfica Falei já para vocês Que esse Zelda foi o Zelda mais polêmico da história Justamente porque fizeram esse Link Toon aí Esse Toon Link Como aparece no Super Smash Então você tem todo esse visual de Cartoon Expliquei para vocês no vídeo passado Por que que isso incomodou muito Algumas pessoas Mas foi uma geração Essa geração aqui Do Gamecube Do Playstation 2 Foi uma geração que a Nintendo Tinha que arriscar Ah, droga Vou ter que desviar desses bichos então Achei que dava para desviar ali meio pertinho Mas não Vou ter que desviar Bastante ali Para passar por ali Então essa geração Do Gamecube e Playstation 2 Foi uma geração que a Nintendo Teve que arriscar bastante Porque o Playstation 1 Imagina Um videogame Recém lançado Pega o Por exemplo Porque você pode pensar Assim, não O videogame lançamento Tal vai ser novidade As pessoas vão querer E tal Não é assim O gamer Por incrível que pareça O gamer Ele é conservador Em algumas coisas Principalmente nessa questão De videogame Ele fica com o pé atrás Com videogames novos E tal Veja o Xbox original Vendeu bem pouco E era um console Que era muito mais potente O Xbox original Era muito mais potente Que o Playstation 2 Que o seu concorrente Era muito mais potente Que o Gamecube Mas o gamer Ele é conservador Peraí, Lazarento Que eu preciso pegar Esses negocinhos aqui Não posso perder isso não Senão eu fico sem O meu poder mágico Então o gamer Ele é conservador Então não é assim Ah, porque vai lançar Um videogame novo Que ele quer Não Ele quer saber Que videogame que é esse Que jogos que vão ser lançados E tal Não é uma coisa de loucura Opa, sai um videogame novo Eu quero O gamer Ele não é assim Tem que usar o ventinho Contra esses bichos Que voam Aí Então imagina O Playstation 1 Foi um videogame Lançamento De uma empresa Sem tradição Na área Que é a Sony Com muita tradição Em tecnologia Mas sem tradição Nessa área aí De videogame Então O Playstation 1 Foi lançado Uma novidade E vendeu pra caramba Cresceu muito Em vendas O Playstation 1 Vendeu absurdamente Playstation 2 Todo mundo na expectativa Um console espetacular Vendeu absurdamente O Playstation 2 E a Nintendo Tinha que arriscar Então arriscou Com esse Eu não Sinceramente Eu não arriscaria Eu não faria isso Eu tentaria Manter Eu iria na linha Do trailer Do Link vs Ganon De 2001 Eu iria na linha Desse trailer Daqueles gráficos Mais realistas Porque você Ia atrair O cara que já era Da tua plataforma Também Pelo menos Garantir esses caras Oh Achei o Tio Jelly O Tio Jelly O verde Esses Tio Jelly Aí também Aparece no Dragon Quest No jogo Dragon Quest Tem alguns vídeos De Dragon Quest Aqui no canal Onde aparece Isso também Os bichos Gelatinosos Aliás Eu não sei Se tem mais Mas tinha um filme De Dragon Quest Que era a sua história Chama Your History Chamava Como que é? Dragon Dragon Quest Acho que é só isso Se eu não me engano O nome do filme Dragon Quest Your Story Melhor dizendo Tava na Netflix Não sei se ainda tem na Netflix Mas esse filme existe E é um filme legal Eu gostei Os gráficos muito bons É uma animação Desse Dragon Quest Os gráficos muito bons Quem tiver Se ainda tiver na Netflix Vale a pena assistir Aí que eu gostei Então voltando a falar O que eu estava contando Eu quebro ali Os tentáculos Os tentáculos nascem De novo Então a Nintendo Começou a arriscar Em muitas coisas Brigou por exclusividade Brigou pela exclusividade Com a Capcom Por exemplo Do Resident Evil Mudou o Metroid Trouxe o Metroid Em primeira pessoa Mudou A série Zelda Também Que foi bem polêmica Mas porque eles anunciaram Uma coisa E entregaram outra coisa Arriscaram Até no Mario Kart O Mario Kart mudou Que foi aquele Mario Kart Double Dash Que eu partiu É assim No princípio Na chamada era legal Parecia legal né Mario Kart Double Dash Você tinha agora Duas pessoas no carrinho Em vez de uma pessoa E era bem legal né Porque usaram bem O multiplayer Você já tinha o multiplayer No Nintendo 64 Mas no GameCube No Mario Kart Double Dash Do GameCube O negócio era diferente Você tinha um suporte ali Para você ligar Um GameCube Em conjunto com outro GameCube Opa Um mapa Um mapa da Dungeon aqui Isso é muito importante Então você podia ligar Um GameCube Em outro GameCube E você podia correr Em até 16 pessoas Você podia correr O que seriam então 32 personagens Já que era o Mario Kart Double Dash Eu particularmente Não gosto tanto Joguei o Mario Kart Double Dash Eu acho que eu tenho até aqui O Mario Kart Double Dash Se eu não me engano Mas não gostei tanto dele assim não Para falar a verdade Mas arriscou Fez sucesso na época Vendeu pra caramba Foi um sucesso Foi um fenômeno De vendas Lembrando que você estava concorrendo Com o Playstation 2 Um Playstation 2 O Playstation 2 Foi um absurdo de vendas Na história do videogame Dos videogames Agora Mario É uma franquia tão forte Tão forte Tão forte Que o Mario Kart Esse Double Dash Fez o GameCube Passar o Playstation 2 Durante um mês Em vendas Então pelo menos Durante um mês O GameCube Vendeu mais do que o Playstation 2 É uma coisa difícil De você imaginar O que você quer meu filho De novo Ah está tendo problema Com os tentáculos Isso é misterioso Se aproxime da porta E dê um passo Um passo atrás Talvez o comportamento Vai te dar alguma dica Então está falando Para encostar na porta Dar um passo para trás E prestar atenção No comportamento Daqueles tentáculos E talvez isso me dê Alguma dica Tá bom filho Tá bom Vamos fazer isso aí Toda hora parece Até que foi uma dica Razoável dessa vez Geralmente Esse celular aí Esse pedrolar aí Que é a minha pedra celular Geralmente dá umas dicas Absurdamente redundantes Ele só fala Só repete o que é meio Óbvio né Então é curioso Ver como a Nintendo É que hoje Talvez seja considerado O pior dos consoles Entre as três grandes Que é Nintendo Sony E Microsoft Talvez esteja atrás Né No conceito dos gamers Aí esteja atrás Da Sony e da Microsoft Mas é incrível Como tem franquias Extremamente fortes Zelda é uma franquia forte Mario é uma franquia Muito forte Ah Tem uma distância ali Que ele se fecha Se eu me afastar O olho se abre Eu já vi esse olho Naquela salamandra Lá um olho parecido Com esse Aí Que nós vimos Hum Temos características Comuns aqui Para testar Para ver se isso Dá certo Então você pega um console Que foi um absurdo De vendas Aí Uma plataforma Instalada gigantesca Uma biblioteca De jogos Gigantescas Aí você lança um jogo Que faz O seu console Ficar na frente Nem que seja um mês Mostra a força Aí Da franquia Mario Franquia Mario É uma franquia realmente Que chama muito Atenção Um dos personagens Mais conhecidos Do mundo É o personagem Aí Mario Ah Bacana Eu tenho que me afastar Então Para o olho abrir Ah Tem que jogar bem no olho No olho Quando ele estiver Aberto Agora eu entendi A bagaça Aqui Como é que funciona Eita Nós Tentáculos Para Todo lado Então Continuando a falar Das estratégias Do Gamecube Que fez com que eles Lançassem esse jogo Desse jeito Então foi um conjunto De fatores aí Que fizeram lançar Esse jogo Desse jeito Porque eles estavam Tentando brigar Com o rival Absurdo Que era a Sony E Sei lá Eu acho que Deve ter dado um desespero Ali na Nintendo E algumas pessoas Porque eu acho que o pessoal Não dormia direito A noite Acho que o pessoal chegava em casa A noite e falou Não acredito que a gente Está tendo que brigar Com a Sony Com esse monstro Com esse monstro Que nós mesmos Criaram A Nintendo Criou o Playstation Por culpa da Nintendo É uma tragédia grega É quase Não é Na definição mesmo Do que é uma tragédia grega Não é Mas é quase Uma tragédia grega Aí o que a Nintendo Fez Para si mesmo Está faltando um oráculo Nessa história aqui A prever Essa situação aí Para ser uma tragédia grega Para caracterizar Uma tragédia grega Os caras tinham Que ter procurado A Sony Para fazer um novo Videogame Para fazer o driver Porque essa história De drive De CD Era uma coisa da Sony Era uma tecnologia da Sony Você tinha que pagar Para a Sony Para poder usar Essa tecnologia A Sony A Sony Ela desenvolve Tecnologia de ponta Há muito tempo Então você vê aí O CD DVD Blu-ray Etc Walkman Quando a Sony Lançou Walkman Foi um absurdo De sucesso Vendeu para caramba E tal Então para ser Para ser uma tragédia grega A Nintendo Deveria Assim Estar querendo Lançar Esse 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 drive De CD Esse console Com CD E alguém Tinha que chegar Para a Nintendo E falar assim Olha Vocês não podem Lançar isso Porque isso Vai causar A ruína de vocês E tal Não sei o que Aí eles teriam Que cancelar Com a Sony Porque eles Achavam Que esse produto Iria ser A falência deles E aí por eles Terem cancelado A Sony Lançaria por ela Mesmo E faria todo Seu sucesso No final das contas Que foi o que aconteceu Mas perceberam Que está faltando Um elementinho Só pequeno Para ser uma tragédia grega Porque uma das características Da tragédia grega É você Tentar evitar Um mal Que você sabe Que vai acontecer Normal por exemplo Em tragédia grega O oráculo Vem e fala Que o seu filho Vai te matar Então para você Não ser morto Pelo seu filho Você tenta matar O seu filho Joga ele no mar Alguma coisa E por causa disso Ele não é criado Por você E no futuro Ele acaba te matando Porque ele não te conhece Isso é uma tragédia grega Clássica Então tentando Impedir o seu destino Você provoca O seu destino Você faz o seu destino Acontecer Isso é A tragédia grega A gente brinca Estava até conversando Com um amigo meu Aí a gente falando Sobre Liberdade econômica E tal Falando da pobreza Que se as pessoas Tivessem liberdade econômica Não tivesse tanta taxa Tanta exigência Do estado De licença De alvará De isso Aquilo as pessoas Mais pobres Poderiam prosperar mais Então você tem que ter Liberdade econômica E tal E tem que ter Lógico o ensino De qualidade E aí esse amigo meu Falou assim É, mas a gente também Tem que dar recurso Para essas pessoas Dar dinheiro Para essas pessoas Eu falei Isso aí É a tragédia grega É o que você está Querendo fazer É a tragédia grega Então vamos dar dinheiro Para essas pessoas Dinheiro de quem? Aí eu tiro dinheiro De quem tem Das pessoas Dos empresários Disso, daquilo Aumento as taxas Dos impostos Aí esses caras Vão embora Tem menos empregos E essas pessoas Têm menos oportunidade Então o socialismo Barra comunismo É a tragédia grega Tentando impedir Que o mal acontece Você faz o mal acontecer Ah, temos que ajudar Os pobres Você causa a pobreza Né, pela forma Com que eles tentam ajudar Que acham que ajudar É só dar dinheiro Para os outros E não é assim Que acontece Né, então O socialismo É a definição De tragédia grega Lembrei disso agora Que eu estava nessa discussão Aí com um amigo meu Então continuando Né, nas estratégias A Nintendo tentou Atirar para todo lado Ela estava lutando Agora com um gigante Um gigante Que nasceu outro dia Que tinha nascido Outro dia Que era a Sony Que nasceu outro dia Para o mundo dos jogos Com o Playstation 1 E agora estava No Playstation 2 Então eles tentaram Fazer algumas exclusividades Como eu falei Brigaram pelo Metal Gear O Metal Gear Solid Foi um sucesso No Playstation No Playstation original O Metal Gear Foi um sucesso Era um novo estilo de jogo Uma nova maneira de jogar E tal Uma nova proposta De estratégia Muito bacana Então eles conseguiram Fazer uma parceria Para lançar o Metal Gear No GameCube O Metal Gear original É claro Esse jogo ficou a cargo De uma empresa Chamada Silicon Knights Que foram os criadores Do Eternal Darkness Eternal Darkness Isso mesmo Nossa Faz tempo que eu não ouço Falar desse jogo Que eu não vejo Esse jogo Aliás E foi o próprio Hideo Kojima Que é o criador Da série Que supervisionou Esse Metal Gear Para o GameCube Ele saiu com o nome De Metal Gear Solid E The Twin Snakes Todo mundo já deve ter ouvido falar Nas cobras gêmeas Nas serpentes gêmeas Parece até nome de De filme adulto E tal né E é legal que eles fizeram Não foi simplesmente Uma versão Uma adaptação Do jogo do Playstation 1 Para o GameCube Não Eles mudaram a jogabilidade Então trouxeram Trouxeram elementos Que já estava no Metal Gear Solid 2 No Sons of Liberty Por exemplo Colocaram lá Várias cenas de ação Novas Umas coisas bem exageradas Até que alguns fãs Reclamaram e tal Só que tudo isso aí Foi supervisionado E autorizado Pelo Hideo Kojima Então A Nintendo tentou Atacar de tudo Quanto é lado Nessa geração Tentou atacar Realmente De tudo quanto é lado Aí Para fazer esse console Crescer E vendeu bem No final das contas Se você considerar Que o GameCube Estava competindo Com o Playstation 2 Que é um console lendário O Playstation 2 É uma lenda Na história dos videogames Se você está competindo Com o Playstation 2 Eu conheci vários amigos Que tinham o GameCube Vendeu até razoavelmente bem Até que A Nintendo lutou 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 Por isso E até conseguiu Se sair bem Na medida que era possível Se sair bem Aí Nessa época Bacana Então Daria até Para eu subir Mas vamos dar uma olhada Por aqui primeiro Vamos dar uma explorada Por aqui primeiro E vamos ver aí O que dá para fazer E o que dá para fazer O que dá para fazer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E continuando o que eu estava falando, então nem tudo foi flores para a Nintendo. Ela conseguiu lançar bons jogos, o Metroid foi aclamado, o Mario Kart, apesar de eu não gostar tanto desse Double Dash, vendeu pra caramba, conseguiram Metal Gear na Nintendo, que também foi uma ótima conquista. Mas a Nintendo também teve suas derrotas, né? A Nintendo teve um problema sério com a Square Enix. A Square Enix também não é muito conhecida pela sua inteligência emocional no lidar com as coisas, né? A Square Enix é uma empresa difícil também, é uma empresa complicada. Mas, o que aconteceu? Geralmente, o período, assim, vai um ano antes do lançamento de um videogame, é um período complicado. Por quê? Porque é um período que o teu videogame vai ser lançado e tal, e você tem que apresentar o teu aparelho, ele não tá 100% pronto, mas você tem que apresentar o protótipo do aparelho, o que o aparelho vai ser, tem que ter o kit para os desenvolvedores, para eles já produzirem jogos, isso até antes de um ano, nesse período de um ano antes do lançamento. Então, você tem que tentar fechar parcerias, conversar com muita gente, então, uma empresa oferecendo coisa, outra empresa oferecendo coisa, os grandes produtores se acham aí a última bolacha do pacotinho, então é um período muito complicado. E, entre o Super Nintendo e o Nintendo 64, a Square Enix acabou tendo um desentendimento aí com a Nintendo, os dois acabaram tendo aí esse desentendimento, e a Square Enix acabou indo para a plataforma Playstation, acabou indo para a Sony e levando os seus maiores sucessos, levou Final Fantasy. Quer queira ou quer não, Final Fantasy se perdeu um pouquinho, na minha opinião, não tem acertado muita coisa, tem tomado decisões ruins, mas mesmo assim, até hoje, é uma franquia muito grande, com personagens muito fortes aí, então você tem jogos importantes, até o Kingdom Hearts, veja o Kingdom Hearts, né, que é uma franquia relacionada aí a Final Fantasy. Então, eles tiveram esse desentendimento e perderam isso aí, acabaram perdendo isso para a Sony. Opa! Era isso que eu queria, joguei a bolinha para lá, já acabou facilitando muito a minha vida isso aqui. Bom, essa briga aí também da Nintendo com a Square Enix durou tempo, né, levou mais ou menos uns 10 anos até a Nintendo e a Square Enix se entenderem de novo, restabelecer um contato aí e lançarem um jogo aí para a plataforma da Nintendo. Lançaram o Final Fantasy, o Crystal Chronicles também, eles chegaram a lançar, não era um RPG, aquele RPG profundo como a Square gosta de lançar, mas, pelo menos, já tinha um diálogo de novo da Nintendo com a Square Enix e isso, obviamente, foi muito importante. Vamos jogar um negocinho aqui. Como eu falei, foram erros e acertos. Você toma a decisão, no final das contas, na minha opinião, a Nintendo mais acertou do que errou nessa geração desse jogo aqui, The Legend of Zelda The Wind Waker. Ela mais acertou do que errou. Ela lançou bons jogos, jogos de sucesso, conseguiu competir com a gigante Sony, com um console que era espetacular, porque o PlayStation 2 era espetacular. Acertaram algumas coisas, por exemplo, quando saiu Soul Calibur, Soul Calibur gosta de fazer isso já faz tempo, né? Soul Calibur gosta de lançar jogo com personagens visitantes aí. Até na geração do PlayStation 3 e Xbox 360, saiu Darth Vader para o console PlayStation 3 e saiu Mestre Yoda para o Xbox 360. O PlayStation era muito caracterizado, o PlayStation 3 era muito caracterizado pela coloração preta, lembrava, inclusive, a coloração e o estilo ali de material do capacete do Darth Vader. Então, o PlayStation 3 ficou com o Darth Vader. E o Xbox 360, que era muito caracterizado pela cor verde, ficou com o Mestre Yoda. Então, isso combinou muito. Soul Calibur gosta de fazer esse negócio aí. E Soul Calibur, na época do PlayStation 2, GameCube e do Xbox original, ele resolveu fazer a mesma coisa. Resolveu trazer lutadores convidados aí para a sua franquia, para a franquia Soul Calibur, que começou como Soul Edge. Eu joguei Soul Edge no PlayStation 1, era espetacular. Nossa, que jogo bom. Na época do PlayStation 1, o Soul Edge era um jogo muito bom. Bom, cada empresa, então você tinha um personagem exclusivo ali para cada empresa. Você tinha um personagem exclusivo para o PlayStation 2, para o Xbox original e para o GameCube. Quem foi o personagem para o GameCube, o personagem emprestado aí para a versão de Soul Calibur para a GameCube? Foi justamente o Link, que não é esse personagem aí não, hein? Opa, rupia amarela que vale por 10 rupias verdes. Esse aí é o Engileu, por enquanto ele é o Engileu, né? Mas o Link apareceu em Soul Calibur e isso fez a versão do GameCube ser a versão mais vendida de Soul Calibur. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Por que existia... Se você ganhar do Xbox original, beleza, porque ninguém tinha Xbox original, né? Claro que pessoas tinham, mas eu não conheci ninguém. Eu não tive um amigo na época que tinha um Xbox original, na época do lançamento. Caramba, meu, o que é isso? Uma floresta mágica aqui mesmo, uma liga, né? Essa floresta aqui é do mal. A Evil Forest aqui. Bom, você ganhar do Xbox original em venda de jogos, beleza, fácil. Mas ganhar do Playstation 2, que tinha uma plataforma instalada absurda, 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 absurda. Então isso foi um grande feito. A única diferença no jogo era o quê? Que a versão do GameCube tinha o Link. Então isso mostra demais a força das franquias da Nintendo. A força dessa franquia Zelda, fazendo com que o Soul Calibur, por causa de um personagem, vendesse mais na versão do GameCube. Das três, a versão do GameCube foi a mais vendida. Isso foi uma inspiração para a própria Nintendo, né? Que resolveu aí emprestar personagens. Gostou dessa história de emprestar personagens até emprestar franquias para outras empresas. Porque a Nintendo não costumava fazer isso. Então a Nintendo liberou o Link para a Soul Calibur. Para você ver como a Nintendo... Opa! Legal! Achei a bússola aqui, né? Tudo bem. São duas empresas aí. A gente tem aí a Nintendo, que é uma empresa japonesa. A Bandai Nanko também, que lança a Soul Calibur. É uma empresa japonesa. São duas empresas japonesas. Todo mundo fala japonês. Literalmente, todo mundo fala a mesma língua. Isso acaba ajudando um pouquinho aí neste contato. Mas, você percebe, para a Nintendo fazer isso, ela estava desesperada mesmo. Porque é uma coisa que a Nintendo não costuma dizer. Não costuma fazer. Perdão. Se a Nintendo ainda tivesse a hegemonia, ela não teria feito isso. Ela não teria emprestado o Link. Ela emprestou o Link para a Soul Calibur. Isso deu certo. Ela gostou da ideia. Ela estava desesperada. Acabou dando F-Zero. O F-Zero GX foi feito pela Sega. Por exemplo, a Sega fazendo F-Zero. Quem poderia imaginar isso na época do Super Nintendo? Ninguém. Se eu voltasse no tempo e contasse isso para alguém, o pessoal ia rir da minha cara. Iam me internar. Iam falar que eu sou louco. Ninguém ia acreditar nisso aí. Até o Mario. O Mario fez participação no NBA Street. O Mario fez. Uma coisa que, na época, era inimaginável. Que isso iria acontecer. O Mario fazendo a participação no NBA Street. Então, a Nintendo viu que isso dava certo. Ela não acreditava de jeito nenhum que ia ter um jogo multiplataforma, como esse de luta, que ia vender mais a sua plataforma. A Nintendo não acreditava. A Nintendo achava isso impossível. E isso aconteceu. E ela viu. Isso dá certo. Vamos emprestar aí jogos. Vamos emprestar aí personagens. E ela continuou fazendo isso para alguns jogos. E acabou que deu bastante certo. Acabou que, no final das contas, funcionou. Legal. Opa! Small Key! Já posso abrir uma portinha com essa chave aqui. Bacana! Como a gente está numa dungeon, provavelmente vai ter uma chave maior, né? Aquela chave dourada e tal, para a gente enfrentar o boss, como aconteceu anteriormente aí. E eu já mostrei para vocês. Aqui eu posso dar um pulinho. Tem várias coisas aí que eu posso pegar. Tem uns vazinhos. Vamos pegar. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Só para eu voltar ali e terminar esse vídeo para ele não ficar muito longo. Como eu falei, não esqueça de dar like no vídeo, compartilhar o vídeo, apoie o trabalho do canal. Você que gosta do trabalho diferenciado e informativo, não esqueça de apoiar aí o trabalho do canal. Bacana! Consegui o poder mágico aqui. Dá para eu voar direto. Já saí aqui direto na porta, sem me preocupar com esses espinhos nascendo aí, tentando me matar. Deve ter alguma maneira de destruir essas plantas espinhentas aí. Eu devo ganhar alguma habilidade, alguma coisa mais para frente, que vai fazer com que eu possa destruir essas plantas. Bom, mas era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuo então com vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!